Desejo-lhe muito a saúde, paz e amor a gente todos, com muitas felicidades para todos. Sim, senhora, e um bom Natal, não é verdade? Um bom Natal, na verdade, saúde, paz e amor, com o principal de tudo. Sim, quero a minha mãe, Maria José Martins, o seu marido, o Sr. Urbano Martins e toda a sua família que está lá com ela. Desejo-lhe um bom e santo Natal da sua filha, Teresa Pereira. Muito bem, sim, senhora. Quer desejar mais alguma coisa em concreto para eles, já que está longe deles? Um grande abraço, um beijinho, muitas felicidades, com muitas felicidades do meu coração para eles todos, da minha parte e do meu filho. Tenho no Canadá e nos Estados Unidos também. Desejo-lhe para eles todos um feliz e um próspero ano novo, com muita saúde e muita alegria para todos eles. E para os que estão cá também. Sim, senhora. E um bom Natal, com tudo de bom, não é, para a família inteira. E beijinhos e abraços também vão. Também vão, exatamente. Beijinhos e abraços também vão para os que estão cá também. Jorge, um feliz Natal para ti, para os teus filhos e para a tua esposa. Um beijinho para vocês todos. Muito bem, sim, senhora. E tem mais alguma coisa em concreto a desejar nesse Natal que já se aproxima? Tudo bom para eles. E que haja muita paz no mundo. Eu tenho, a minha família está quase toda lá, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, a minha madrinha. E pronto, para desejar um feliz Natal a todas e com um grande beijinho, com muitas saudades e que o próximo ano traga muitas coisas maravilhosas para todos nós. Um Natal muito feliz, com saúde e uma paz. Não há dinheiro que paga a paz e a saúde. É verdade, minha rica senhora. Eu vivi um rico Natal, com amor e uns gizetes, porque já não há amor. O amor está muito frio. É verdade. E mais alguma coisa em concreto que era deixar também para os seres familiares de, portanto, de Canadá? Para as minhas irmãs, para o meu querido filho João Manoel, a minha nora Lourdes. Me ter saído no santo Natal. Morreu meu filho com 27 anos. Morreu meu marido. Nunca mais tive alegrias. Mas desejo um Natal feliz a todos. Sete irmãs e o meu irmão lá, todos lá. Muito bem. Quer deixar uma mensagem de Natal para eles? Eu acho que eles têm feliz Natal e bom ano novo. Sim senhor. E abraços e beijinhos? Isso também, mas eu não posso, fisicamente, não posso fazer isso, quer dizer, tem a casa, estão muito longe. Claro que sim. E tem mais palavras a deixar para esse Natal, para os seres familiares? É que só que eles têm boa saúde e tudo corre bem para a vida deles, quer dizer, a vida não está nada fácil. Desejo sim senhor, uma mensagem de Natal muito boa. Que nosso senhor lhe deixe saúde, forças, coragem, que já perderam os nossos irmãos muito queridos. À minha irmã Conceição, à minha cunhada Cecília, ao meu sobrinho Júnior e à minha sobrinha Ilana. Dese-lhe o melhor dos Natais possíveis e que ela tenha tudo de bom neste Natal. Que nosso senhor faça que ela não se esqueça do seu pai e dos seus tis. Corvo Flores Graciosa São Jorge Pico Feial Terceira São Miguel e Santa Maria SMTV Somos televisão nos Açores. Contos Estaria 99 Estaria Estia Estaria